Aproveitar. Ah, já deu, já deu. Que legal. Aproveitar, né? Legal, aproveitar. É porque eu tava, coisa que eu tinha, eu tive que colocar o óculos, porque pra dar continuidade na nossa gravação, na nossa homenagem de Natal, né, gente? É, ó, outra coisa, agora eu vou ficar mais assim, sabe? Nada de tá muito levantando as mãos, não, olhar mais pra câmera, é... não sai de lá, não. Você tem que ver as pessoas olhando mais para a câmera, abrir a lista aqui pra mim ver direitinho, falar. Quem eu não falei ontem, vou dar continuidade, que eu falei já, né? Alguns que eu tô vendo aqui são pessoas que eu já mencionei ontem, que faz parte desse canal aqui, que ao longo desses anos todos vem aqui nos ajudando. Gente, sozinha, nós não somos nada, entendeu? Essa é a realidade. Então, eu venho desejando um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que 2024 seja um ano que vocês realizem aquilo, tudo que vocês, eu também, principalmente eu, é... que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente deseja, né, e que não conseguiu até hoje, seja 2024. Agora eu vou dizer outra coisa pra vocês. A primeira coisa, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, isso aí. Ah, não esquece de assinar, de assinar, se você quiser assinar o Seja Membro, tá? A gente precisa, a gente conta muito com isso também. De ativar o sininho das notificações, era isso que eu ia falar, já fui lá pra assinar. Então, lembre-se disso. Antes do dia, eu vou estar... Opa! Vou ter que fechar um pouquinho, parece que vai passar um carro de som. Eu vou ter que... É... Fazer uma live de membros, como eu sempre faço, né? Não importa, se todo esteja trabalhando, é festa, eu sei que tá todo mundo em ritmo de festa. Eu tô vendo as lives quase tudo vazio, dando poucas pessoas. E eu sei que é final de ano, é assim. Tá? Não esquentem a cabeça, não se desesperem. Pense e lembre-se naquilo que eu falei ontem. Tá? Isso aí. É... O que que eu falei ontem? Que agora... Todo mundo tem sua câmera aberta. Então, tá todo mundo gravando. Então, o público fica dividido. Mas é isso que é o diferencial para o YouTube. Isso que é o importante. Você tá entendendo? Não pensa você, ah, mas eu tô com dois ou com três ou eu tô falando... Gente, eu tô aqui gravando eu e o computador. Isso aqui tá gravado, é uma live gravada. Não sei. Às vezes eu faço a linha aberta, o chat aberto. Às vezes eu deixo o chat fechado. Que é o que importa para o YouTube. E para as pessoas que vão ver que querem ouvir. É ir lá ouvir, deixar o like, ouvir. Às vezes eu gosto de deixar no aberto. Por quê? Porque no aberto as pessoas vão lá e ainda se conhecem. Um conhece o outro. As pessoas têm que aprender isso. Tá? Que nós temos que fazer também amigos. Aqui. Que é assim que o canal cresce. Tá? Se inscrevendo um no canal do outro. É por isso que eu tenho esse monte de inscritos. E que eu tô falando aqui, ó. Tão mencionando. Se eles me tiraram, não sei não. Eu acho que já era para mim estar com uns 50 ou 60k. Mas eu não tô escrito na cabeça não. Entendeu? Tudo tem sua hora certa. E eu tenho que parar de estar levantando a mão. Porque eu falei. Quero falar para vocês. A inteligência artificial aí. Até esse barulho da minha geladeira. Ela capita. Tá? Então, ruídos sonoros. Alguma coisa assim. A não ser que seja uma música de fundo. Assim, bem... Que não dá direito nenhum. Que eu não gosto que para mim... Eu acho que tudo dá direito. Tá? Mas tem que ser assim. Porque a inteligência artificial, ela... Ela tá corrigindo tudo. Muita coisa tá mudando. Entendeu? Então, eu gostaria que todos soubessem... O que é a minha obrigação aqui. Eles pedindo, né? É... Fala mais sobre o que você sabe. Então, eu já tô falando. Mas como é uma live em agradecimento... É... Porque... Se eu for deixar para falar no Natal, não vai dar. E eu tenho feito muito vídeo. Eu já tô com vídeo ali no gravado para soltar. Eu já soltei um hoje. Eu já soltei um hoje. Eu já soltei dois vídeo shorts. Né? Que vídeo shorts meu também é live. Tá? Vocês viram... Tá lá na comunidade do chat aqui, ó. Quem não viu, vocês vão lá. Vê o comunicado para 2023. Que chegou para agora. Tem dois dias que chegou. Para todos os criadores de conteúdo. Então, se você não viu, porque eu boto... Eu vou postando vídeo, eu vou postando trabalho. Vai... Vai... Vai descendo até você chegar lá no comunicado. Certo? E não é... Tá lá. Tá no canal Taon. Tá no... Nos outros canais por aí afora. Tá no canal do criador. Tá na comunidade do YouTube. É muito simples. Tá bom? Procure lá o que chegou para os criadores. Porque se você é um criador de conteúdo, você tem que ter acesso. Você tem que saber o que vem lá da... Comunidade do YouTube. Né? Que é de lá que sai para nós que trabalhamos aqui fora. É... Como fazer os vídeos shorts. O que fazer. Como agir. Se inscrever. Para vídeos em português. Por favor, gente. Que os vídeos vêm em inglês. Mas se você se inscreveu. Tá? Naquela opção lá. Para vídeos em português. Ele é traduzido também. Tá bom? Então... É só não esquecer de ativar o sininho. E deixar o seu like. Eu tô falando com um negócio pausado aqui. Não acredito que a gravação tá pausada. Retomando. Eu tava falando com a gravação pausada. Eu acho que eu tava. Eu tava falando sobre os vídeos shorts. Se não for, vai, vai, vai. Esse aí que vai ter... Sucesso. Eu não sei se eu pausei. Se eu não tinha pausado o treco lá. Não sei. Eu falei. Eu acho que eu vou ter que pausar. E não sei se eu pausei. Porque eu tava... Né? Aí... Escondalosa. Mas é... É desse jeito mesmo. Então... Nós precisamos de... Ficar... Atentos. Tá? Com isso aqui, ó. Som. Por causa daí. É inteligência artificial. Evita ruídos. Som. Muito barulho. Já que não é acústico. Eu moro próximo da avenida. Passa ônibus. Tá passando ônibus. Às vezes passa avião. Passa tudo no horário que eu tô gravando. É ambulância. É tudo. É o negócio. Entendeu? Até o barulho dos barcos. Lá no mar. Vem aqui. É capitão. Isso. E ainda pra completar, eu botei esse microfone aí. Que agora eu não sei tirar ele. Eu dependo de alguém. Quando eu tava só no computador. Tava menos, né? Agora ele tem hora que falar alto e tem hora que ele não. E aí eu falo baixo pra voz sair mínimo. Mas eu abaixei ele de um tal jeito que agora eu tenho que falar alto. Então é isso aí, gente. Se ficou pausado, não tem problema não. Melhor pausado do que ter saído algum ruído, né? E eu tô aqui, olha aqui, ó. Eu falo assim, ó. Eu não tô usando nem fone pra vocês terem ideia. Uhum. Porque às vezes, é... Se às vezes eu falei que ia gravar na rua, embora tava chovendo, né? Um dia que eu fui pra... Que deu muita trovoada. Provoada, relâmpago, gente. Meu Deus do céu. Mas, mesmo assim, eu tô querendo gravar. Talvez eu gravo amanhã. Hoje fez calor, hoje não choveu não. Mas eu não saí. Quer dizer... Eu dormi, eu descansei. Eu orei bastante, que eu tava precisando muito. E... Fiquei quieta em casa. Aí, de repente, amanhã eu dou uma passada. E trago umas filmagens de lá. Pra jogar aqui no YouTube por onde eu passar. Eu sei que a galera gosta. Todo mundo gosta. Eu já tinha falado, eu vou tirar férias da sala. E tá eu aqui na sala, o povo vai falar. Ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Eu não sou. Não. Aí, agora, como já vem chegando o Natal, eu tenho que homenagear essas pessoas que estão comigo esse tempo todo. O que é que eu tô arrumando aqui com eles aqui, gente? Eu tô cancelando gente aqui. Que estão comigo esse tempo todo. É porque minha lista é fechada. As listas agora estão ficando fechadas. Vocês sabem disso, né? Ninguém deve deixar. Antigamente, o pessoal tinha umas bobeiras. Ah, eu não vou fazer amizade porque eu tenho a lista fechada. Porque eu tenho a lista fechada. Então, se pensar assim comigo, até os outros ali, tudo tá com a lista fechada. Se tiver aberto, foi um descuido. Eu procuro deixar a lista fechada. Você tá entendendo que é o certo da gente trabalhar. Ninguém é dono do canal da gente pra tá indo lá bagunçar, ficar futucando, caçando, o que é que tem. Mesmo assim, ainda tem uns espertinhos que conseguem e vai. Eu sei que vai. E como vai? Mexe tudo. Então, o que eu tenho pra falar, gente? É... Agradecer muito e dizer a vocês que eu sou feliz, mas muito feliz mesmo por estar aqui no YouTube com cada um de vocês inscrito no canal, com cada membro, com cada um que tá chegando, outros que no momento agora não está. Porque todo... Ó! Outra coisa que eu quero deixar aqui. Eu devo falar. Tá? É sobre os membros. que muitos canais agora passam um apertozinho aí com os membros. Muitos assim, aqueles que tem a membrana mais alta um pouquinho, né? Porque a minha é 1,99. Isso aí não atrapalha ninguém. Tá? Até 4, até 5 reais. Isso aí. Agora já tem outros que já cobra mais. Então, aí, eles vão perder um caro de membro. Outra coisa. É... Procure ser membro dos canais que você gosta. Canal que você gosta. Eu não tô falando do meu, não. Tá? Ah, eu gosto daquele canal. Vai lá. Torne-se membro dele. E se você não ver o seu nome aqui nesse vídeo hoje, você dá uma olhadinha, tá? Que ele vai subir. Ficou uma live não gravada aí. Ficou uma coisa linda, espetacular. Tá? É... Só tá feio ali que eu tô achando saber o quê? Pouco like. Tem mais visualização do que like. tá subindo a visualização ainda. E outra coisa também. Que isso aí tá lá. Na comunidade. Nesse vídeo que eu tô falando pra vocês. Tá bem clara a regra e bem explicado. Nós temos 24 horas. Você postou o vídeo? Botou ele no YouTube? Não. Não é dizer que tá lá ele tá no ar. Na hora que ele foi pro ar, dali é contado. Começa a contar 24 horas. Naquele período de 24 horas é contado as visualizações e os likes deles. Entendeu? Então, por isso que é importante. Não tem 24 horas ainda que o outro foi. Tava com sete horas. Se você quer ver, vai lá, deixa um like. Entendeu? Vê lá se não deu 24 horas. Que se passou de 24 horas só vai ficar um vídeo bonito cheio de like. É, tem muito isso aqui. Vídeo bonito cheio de like. tá? Mas o YouTube ele quer com 24 horas após da postagem da gente. Entendeu? Eu tô até preocupada que eu soltei os shorts aqui que... Não sei se é porque eu não compartilhei direito. Depois eu vou lá ver. Tá tendo esse treinamento aí que eu falei pra vocês que a menina ensina pra gente lá que o o shorts ele já sai ele já vai com o link do vídeo que você quer. Você corta um pedaço daquele vídeo eu sempre fiz isso, né? Mas antes não era assim agora é. Agora ele já vai com o link do vídeo tá? E você é... Ah, depois eu vejo. você vai e coloca o vídeo que você quiser fazer de shorts você faz. Depois eu vou fazer mais bastante. É gostoso. Tem um triângulo assim que fica lá no shorts. Tá? Aí naquele triângulo ali cai direitinho o vídeo ou a live aquilo que você fez que você mais gostou o vídeo que você mais gostou você vai lá e faz um shorts dele. Que a pessoa além de ver o vídeo shorts na hora que ela clicar ali naquele triângulozinho do shorts ele vai mostrar o seu vídeo novamente. É muito importante isso. Então é as pessoas já estão usando bastante esse recurso por aí isso aí tá ajudando bastante nas visualizações nessa época de final de ano de festa de muita live de muita gente correndo atrás das horas muita gente preocupada com hora eu nunca vi tanta gente preocupada com as horas assim gente não gente olha eu me preocupo também com as horas claro né por isso que eu sempre fiz live minhas live é de segunda a sexta só final de ano assim de dezembro até o final de janeiro que eu dou uma parada eu dou uma pausa entendeu no mais é live é live direto mesmo porque eu sei que e vídeos também e shorts também que eu tenho a monetização dos shorts também eu tenho que soltar shorts eu tenho que soltar vídeos então o youtube é o meu trabalho eu gostaria que todos entendessem tá ai mas agora ambulância sei lá agora fecha de novo pronto passou é o asfalto não tem jeito então a gente tem que entender que é o trabalho da pessoa a pessoa fica ali tá ela tem o tempo dela ela não tem tempo pra estar no trabalho do outro não tem tempo de estar no trabalho do outro você sabe por quê porque isso aqui é para o público eu tenho meu público eu tenho inscritos público sim tem pessoas que tem pessoas que estão lá no trabalho durante a semana e estão acompanhando você está entendendo pelo youtube studio a gente conversa vai para a comunidade é isso que eu quero pedir a vocês visitem as comunidades gente as comunidades tá deixe comentário nas comunidades por favor é porque eu estou com um pouco de tempo mas um pouco de tempo que eu vejo um um vídeo alguma coisa eu vou naquela comunidade as pessoas não estão indo nas comunidades não não estão indo e eu estou fazendo trabalho igual já falei para vocês aqui né estou na twitter estou no instagram na facebook e tenho outras comunidades dos outros canais também é aonde vem as pessoas que eu convido para vir e muitos ainda a gente tem que ensinar tá e os que já estão aqui já sabem e não vão aí eu explico ensino vai lá passa na minha comunidade não deixa de passar na comunidade não ah eu vi o seu vídeo e falei você passou na comunidade não então passa por favor né passa por favor na comunidade porque a comunidade é um lugar que todos devem igual aqui eu tenho uma equipe que eles assistem os vídeos entendeu e todos eles vão na comunidade todos não tem um que não vai na comunidade quando não vai é porque tá trabalhando ou tá fazendo alguma coisa não viu o vídeo vai mas sabe que depois ele vai entendeu ele ela porque eu tava vendo aqui no youtube estúdio que a maior parte do meu público é mulher não quem tá aí na comunidade é mais as mulheres que aqui olha que se olha que tem mais homem do que mulher entendeu aqui ó já mencionei hoje não vou mencionar tá a a estreia que eu fiz hoje foi de uma hora e trinta e cinco eu mencionei bastante inscritos aqui no canal tá deu uma hora e trinta e cinco mas eu não mencionei que é essa membro do canal aqui e eu coloco o arroba atrás aí ó é ceia gomes casa e rotina a primeira mencionada aqui passa não pra que eu fui tirar ceia gomes casa e rotina tá mencionada aqui tá na mensagem tá sério achando aqui vou lá papel toalha por aqui casa e rotina o trabalho dela é fantástico tá é igual aquela menina que tá sumida que era menda que eu falei que ia lá e não tive tempo também com essa correria né é essa de chile um dia de cada vez ela faz uns trabalhos assim muito bom muito criativa com as coisas tá vale a pena a gente ver os trabalhos dela igual a Eliana Cândida eu já mencionei ela ontem hoje essa aqui é inscrita no meu canal que ela vem na live que eu faço live para inscritos e tá aqui é Tiane Santos Tiane Santos mais um não me lembro muito Esmerina tá em live agora Carvalho já foi mencionado já falei é Andi segundo Cielo TV é nosso membro aqui tá Zeynaib né às vezes não Zeynaib tá é inscrita nossa aqui membro do canal aqui é Cosine Et com Rama ela é árabe tá aqui tá é Suzy já foi o Maestro Tulemba tô mencionando agora Mitz foi mencionada tá na outra vai lá pode botar no rápido no modo que vocês vê lá o nome de vocês que vocês vão ver lá que eu falei todos vocês lá Marilyn Pineda estou te mencionando agora é inscrita aqui no canal tá Eleonora Alves ela é inscrita aqui eu até fui lá outro dia brinquei com ela que ela não me reconheceu eu falei uai não tá me reconhecendo não ela não estava me reconhecendo Eleonora Alves pessoa muito bacana é inscrita eu sou inscrita no canal deles é isso que eu tô falando né que eles estão inscritos todos esse povo tá inscrito aqui não tá é porque eles vêm na live eu vou aí gente igual eu tava falando não sei se eu tô inscrita lá no canal deles mas eles estão inscritos aqui é Rejane Gonçalves uma que usa um uma guitarra um batom um negocinho que ela faz live né eu acho que é gospel Rejane Alves eu já vi as lives dela de noite ela deve tá até em live agora youtube para iniciante mas parece que não está online agora tá me contando nossa membra do canal que traz uns bafons babado bom para nós ele tem uns vídeos show muito bom mesmo essa luz dentro do meu olho também muito ruim então ela traz uns negócios muito legal para a gente eu sabia que quando eu chegasse aqui sirene sirene ela é se não for de Líbano é do pedaço de Líbano Síria Marrocos por ali sirene eu tô lendo aqui mas em árabe mandarim gente não me repara não tá tô sentando tô sem nada aqui tô na minha lista de pessoas aqui tá super dicas da nativa pessoa maravilhosa também hoje ela teve live e eu estava ocupadíssima eu não fui na live dela quando eu voltei ela já tinha terminado super dicas da nativa é um trabalho brilhante dessa pessoa tá ela tem um trabalho lá super bacana mesmo então eu recomendo vocês a passarem no canal lá e dar aquela atenção porque vale a pena quando a gente gosta de um canal assim a gente tem que tá sempre acompanhando ela mostra ela ensina muita coisa tá madá story também tá aqui madá madá você tá sumida madá story net net nagada sum a ao ao tipe ela falou que ia estar aqui é ela teve na na live ela teve na na dimensões ela teve lá eu falei com ela que ela ia vir nessa próxima agora índia índia tá veio também o boan vlogs também tá boan vlogs também tá aqui também escrito aqui boan vlogs boan é é da índia ou boan filipinas um negócio assim né boan isso aí você também é marrocos não sei o nome eu falei é aquilo que eu falei não adianta vem que esse aqui eu não vou nem tentar é essa essa é h s a n essa tá bom mas não tá escrito assim aqui não tá eu tô falando mas é isso aí isso aí agora tá aqui ó Giovanni Dicas e Reflexões é o pastor que eu falei o Aqualage eu já mencionei ele onde aqui tá também a cozinha do tesouro tá criativo Teixeira também tá aqui é Madame Suê gente a gente passa a mão vai pro canal da pessoa Madame Suê porque mudou teve uns negócios que mudou esse aqui eu não eu vou te falar tá ao vivo dá vontade de até ir num canal porque eu não conheço estúdio Etoi que estúdio é esse tá ao vivo tem 3.700 inscritos 4.300 vídeos é um canal muito bacana aqui sim motovlog esses negócios aqui mas não é de Brasil também não isso aí eu tenho ele aqui no canal pastor Antônio Júnior Gabriela Libânio pastor Antônio Júnior é uma benção todos conhecem ele tá sempre com as orações dele né a gente segue aqui na na YouTube no Instagram ele tá sempre pregando a palavra de Deus em todas as redes sociais também e esse casal lindo maravilhoso aqui que eu não sei o nome deles porque tenho uma filha que inclusive tem o meu nome mas eu não sei o nome deles não eles são do Egito é vocês que são os pais da menina que botou o meu nome tadinho é deixa aqui eles fã tá eu já mencionei ela também ontem é asusceles criacionos tá aqui também putra amor armol putra armol tá é nosso escrito também tá NK Music né gente tá aqui também eu já mencionei ela também é é é Sosu tá aqui é a princesa da beleza já foi mencionada também tá é é e Keren Kanoff também tá aqui Bang Tang TV aí vocês vão falar se Carmelha é doida não não sou doida não é Bang Tang TV E DTS Coreia Tá aqui, nós somos Eu já fiz até um Como é que eu digo? Um Vichort Na época que foi Na época das trends, né? Trends que fala Sei lá, que eles lançavam aí Eu participei Jacira Araújo De tudo um pouco Jacira, você tá sumida, Jacira Tá? Não tenho notícia do Pai, mas o filho eu tenho visto Vira e mexe nas lives Aua Arandas O filho tá aqui Tá? Evangelista, eu já falei SFTV Também Tá? Nosso amigo aí Lá do Nordeste Que tem tempo Gente, desde a época Que Eu já tava no YouTube Que eles estavam aí também E eles não conseguiram chegar A um cá ainda Se vocês puderem se inscrever No canal deles E ajudar a eles Também eu agradeço Tá? SF TV SF TV Tá? É um canal muito bom Vocês vão gostar São pessoas humildes Mas porém Muito bacana Tá? Tem um conteúdo Muito bom Isso é muito importante Lar de Jânia Lima Também faz As orações dela Tá aqui Tá bom? Grand Salung Eu já falei Plenitude Leveza Com Der Lopes Minha amiga Legal pra caramba Não É Plenitude Leveza Motivacional Com Der Lopes Siga Conheça esse canal Também Gente Tá? Gente, o calor Soa os olhos Também Os óculos Os olhos Os óculos É porque eu tô dando Sorriso ainda Plenitude Leveza Com Der Lopes Tá? É Culinária Top Show Tá? Tá aqui também Emas Eu já mencionei Minha irmãzinha Eu não sei falar Você Eu teria que bater assim E traduzir Já era pra bater aqui Ó E traduzir Mas eu bato aqui Eu vou lá no seu canal Ó Deixa eu ver aqui Se eu consigo ler aqui Com óculos Aqui o seu canal Aqui É árabe também Tem muito árabe aqui Não Não dá pra ler você aqui Mas você está aqui Tá bom? Receitas Tá com a estreia Tá dia 18 Às 12h23 18 Do 12 É 18 Do 12 De 2023 Às 18 horas Tem uma estreia Você Tá vendo? Eu Daqui que é Agora você clica Você já vai no canal Também Depois volta Com essa mudança Diz que é bom ver Que eu já vou aproveitar E deixar o like Aqui na estreia Te avisar Que você está sendo Mencionada aqui Uhum É Pra você assistir Amanhã, tá? Amanhã? É que estão Acordados lá Hoje Agora tá todo mundo Acordado Ó Deixar aqui Eu abaixei isso Agora foi pra 10 Usar aqui Ó Agora Ah sim Aqui Agora eu uso Tradutor Uhum Pra me escrever Pra ela aqui Ó Você está Sendo Mencionada Aqui Sabe o que é Mencionado Né? Pode ser Mas Na Premiere Isso aí Na Premiere Pronto Porque se eu não estou mostrando no canal Tá vendo aí? Ó Aí Vamos ver O canal É isso aí A gente tem que usar Gente, essa inteligência é muito top, né? Eu espero que ela não venha achando que é agora Porque não é agora Eu não botei nem dia Em minha roda Depois eu coloco Senão ela vai falar Ué Que dia e que hora? Porque a dela tá marcada aqui, né? Eu deixo a minha não listada Na hora que me dá vontade eu coloco É Na hora que me dá vontade eu coloco Eu faço assim Tem muitos vídeos Fica assim Às vezes quando eu não posto vídeo Igual ontem É devido O tempo Eu deixei o like Tá? Agora eu quero voltar Voltar pra lista Lista Isso Marlene Ferreira É minha prima, tá, gente? Ela Ferreira Lima Marlene Ferreira Lima Tá? Inscrita aqui também Falei aí O YouTube para iniciante já, né? O Jorge Tá Tá até sumido o Jorge Não tem visto não A Lua Amaral também Uma pessoa maravilhosa Vocês vão gostar das lives dela Do canal dela É bom vocês conhecerem, tá? Sempre falando a palavra de Deus Então Uma pessoa maravilhosa Excelente Eu já falei É eu Vamos que eu não falei É SFTV Foi o que eu pedi vocês Para se inscrever Lá de Jânia Plenitude Deveza A Rosa Eu Falei Mencionei ela Na de ontem Na estreia Que foi ao ar Ontem Eu tô falando ontem Porque eu vou botar Essa aqui amanhã Tá, gente? Que foi ao ar Ontem Então Quando você estiver vendo essa Você procura ver a outra Vai estar com a mesma capa Eu vou usar a mesma capa Porque Assim fica mais fácil Para vocês saberem E Irem achando Só vai estar com as datas Diferentes Cantinho ML Oficial Vlogs É daqui De Linhares É Conta secundária Oficial Tá Ela tem Dois Canal Tá Ela tem Esse E tem O outro Aqui tá O Que eu cheguei Aqui Agora foi no Cantinho ML Oficial Vlogs Vai ver que depois Eu chego No No Outro Canal dela É G G G G G G G G Si Trinta e cinco G Si Si Trinta e cinco Tá aqui com a gente Também Tá Então não deixem de Passar lá No canal dele Não deixe de De visitar É Tatuagem Já falei Sobre você Na outra Também Tatuagem Nossa Eles cantam É maravilhoso Vocês vão gostar Demais Tá É Ele Ande O Cristiano TV Também Cantam Cada coisa Linda E eu gosto Ana Ribeiro Ceará Aninha Quanto tempo Aninha Concordância Concordância E discordância Religiosa Também Tá ao vivo Concordância E discordância Religiosa Tá ao vivo Agora No horário Que eu estou Gravando Tá Amanhã Se alguém Conhece Visita esse canal Pode falar Ó Você foi mencionado Lá Carinha Da Jack Carinha Da Jack Também Está aqui Águilha Shop Aguilha Shop Também Aqui Ricardo Pires Também Aqui Certo Gente É vocês Que fazem Esse canal É por isso Que eu estou Desejando Isso aqui Eu estou Falando assim Mas eu vou Botar um Arroba ali É um Feliz Natal E um 2024 Repleto De tudo De bom Para vocês Tá De muita Coisa boa Mesmo Cantora Isa Eu já Mencionei Hoje Também Esse Aqui Não É Presbítero Edivaldo Vieira Louvor E palavra Eu divulguei O foco Na mensagem O louvor E palavra Eu estou Divulgando Hoje Cantinho Da Jupiar Eu já Divulguei Estou Mencionando Novamente Tá Merci Merci Seu nome É muito Difícil Deixe Só no Merci Mesmo Aquela Que usa Aquele vestido Amarelo Ela está Sempre Entrando No ar Quando a gente Está ao vivo Ela está Sempre Entrando Também Participando E faz Programa ao vivo Também Tá Todo mundo Conhece Merci Ela A gente Bacana Gente Boa Ai Como Eu queria Falar Esses idiomas Que Desses Amigos Dessas Amigas Minhas Sabe Todos Frost Eita Você Você É da Frost Broccoli Você É de Canadá Frost Broccoli Laura Laura De Andras Paraess Ela mora Na Itália Ela está Fazendo live Também Já bateu Jorge 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 Alves 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 Tá É vocês Que fazem Esse canal Gente Por favor Tá Não Não Pensa que É O canal É Alguma coisa Sem vocês Porque não é Não Vocês Faz Toda A Diferença Aqui No Canal Eita Quando Dessa Rodada Aqui Tem que voltar De novo Mas Não tem Problema Não A gente Tem que Dar A pausa Também Eu falei Sobre a pausa A gente Tem que Conversando Sobre a pausa Também É só Arrumando Cabelo As pontas Do cabelo É que eu tô deixando Gente Pra unha Cabelo Esse negócio Fazer pra semana Que vem Agora Final de semana Agora Já Na véspera Do Natal Porque aí Já É um investimento Só né Vocês sabem Como é que Está as coisas Tá fácil Pra ninguém Não Tá não Carmelo Tá sem dinheiro Vocês acreditam Tá Carmelo Tá precisando De dinheiro Tindim Isso aí É Vou chegar lá Pera aí É porque Oh meu Deus Eu vou e volto Pro canal Que eu Da amiga Que eu falei Que vai ter a estreia Então a gente Tatuagem Já falei Caia da Jack Marisa Louvores Oficial Também Gente Já ia pulando Marisa Louvores Oficial Já Já tava no presbítero E já ia Pulando Cantinho da Jupiara Eu já falei Né Então São pessoas Que vocês Precisam conhecer Vocês precisam de Tá Também no Interagindo com essas pessoas Tá Que são Cantinho da Jupiara Eu conheço ela Há muito tempo Nossa Desde a época Do Pedro da Padaria Que nem tá aqui Mas Então Então Ela faz live E é muito bom Muito bacana Essas pular Assim que eu dou Murilão Já te Mencionei Ontem Não tem visto Essa aqui Sheila Barcelos Não sei da Sheila Barcelos Não tem visto ela Mas ela tá online Mas eu não tenho visto Live Falar nada Nem vídeo dela Johnny Valdo Graus E Pipas Johnny Valdo Tá sendo mencionado Aqui também Você também É um Dos que Ajuda A nos Chegar Onde nós estamos Se não se inscreveu Ainda Vem se inscrever Gente É igual falei Que muitas vezes Eu vou Vocês vêm Se inscreve Sai e tira a inscrição Não Se inscreve E deixa a inscrição Porque eu não tiro A inscrição De ninguém Vai lá na outra Que eu fiz ontem Que vocês vão ver Tá Todas elas Fica Tá inscrito Tá inscrito Não há porque Eu vou tirar Não tem motivo Não há necessidade Pra nada Entendeu Não há Então É assim que a gente Tem que fazer E vamos que vamos O que que tá puxando Aqui que eu tô tentando Pegar uma conta Aqui Não tô conseguindo Deixa pra lá É Durvalina Ferreira A mãe da Vera Global A Vera Global Mencionei A de ontem também É Canal VF News Ela traz notícia Pra gente Pra gente Do INSS Canal VF News É Um dia De cada vez Family É Esse canal Eu conheci Lá na Na Fernanda Goto Que foi Mencionada Aqui ontem Também Mencionei Mencionei Eu acho que Mencionei Fernanda Goto Junivaldo Graus e Pico Depois aqui Eu vou vendo Aqui Vou botar Ali no É Nas missões Lá atrás Entendeu Aí o nome De vocês Vai pra lá Pra missões Mesa de chefe Também não tem visto Um bom tempo Tá É Gente Eu vou falar Aqui mas não é A mesma Pessoa Não Aqui tá É o paraíso De Mer Vlogs É de planta Eu achei que era É o pequeno Paraíso Mas Não é É É o paraíso De Mer Vlogs Só com Plantas Tá bom Eu Me inscrevi lá também Muito tempo Já Denise Tu Saudade de você Denise Denise Você sumiu Denise Florangélica Também tá Por aqui Tiago Clás FF Tá aqui Tiago O Pastor É É Como é o nome dele Coreano Mas eu vou ler Raven S S C TV Raven S S C TV Pastor Raven Entendeu Momentos de esperança Com a irmã Janine Já Já falei Dela ontem Profeta Juliana Oliveira Não mencionei ontem Tô mencionando agora Profeta Juliana Oliveira Nataniel Almeida Canal Nataniel Almeida É um canal também Maravilhoso Vocês Vão gostar É Outro canal aqui É Fla TV Tá Aquela passadinha lá Que vocês vão gostar Canal Taon Meu Tá Eu tô até pensando Em mudar o nome dele Mas pode ir lá E se inscrever Antes Depois eu mudo E falo pra vocês Que eu vou botar um nome Eu tenho que ver com O Youtube E com o Google Pra Ficar Não vou Vou mudar não Não vou mudar não Eu vou deixar Eu tô assim Pensando não Porque foram lá Botaram dois canais Com o mesmo nome Colado Perto um do outro Então as pessoas Tão fazendo muito isso Aqui dentro Aí tão tirando Muito inscrito Um do outro Isso Você tá entendendo Uns canais crescem E outros não Não estou falando Que você é dono Do outro canal Tá fazendo isso Mas eu estou falando Que as vezes A pessoa erra É igual já chegaram Pra mim e falaram Ah eu fui lá Me inscrevi Mas o canal Não é seu Eu falei bem assim Porque se inscreveu No outro Tá um Então Procurem sempre Está vendo aí É Iraque Ra-san Canal Ra-san Guarani Guarani Ah Vou quebrar a língua não Guarani Bé Tá Tá Mã Tá Aqui Também Pastor José Rabelo Já Mencionei Na De ontem É Vocês Gente Procurem Estar sempre Olhando É As pessoas Que estão Chegando No canal De vocês Tá É Falando Sobre o canal Se o canal É bom Se não é Aqui ó Youtube Criador Criados Tá É um canal Para Youtube Pra quem Quem é Youtube Vai Nos Youtube Se inscreve Eu nem falei Porque Eles não precisam Nem mencionar Já são canais Mas a gente Tá lá na comunidade Igual eu falei Vendo Acionou O negócio É Cantinho ML Já falei A Serena Rosa Foi mencionada Aqui Também ontem Tá É Maris Louvores Meliponário Já foi Mencionado Minuto com Deus Minuto com Deus Canal Minuto com Deus É um canal Muito bom Tá Agora veio Outro canal Do Murilão Do Murilão Eu tava na Denise No Thiago E no Pastor Raven É Profeta Canal Taon Que eu tava falando Sobre o meu canal É São Canais que vocês devem Estar Indo Se inscrevendo É Procurando Tá 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 Aqui também Embraim Tá Ele é Amigo da Sosso Lá do Chefe Anza Também E É Inscrito Aqui Eu sou Inscrita No canal Dele Também Então A gente Sabe Que Quando a gente Se inscreve No canal Por que Que a gente Se inscreve Sempre Antes Ah Tô Vendo O canal De fulano Ali Eu vou Lá Vou Deixar Logo Minha Inscrição Porque Tem canal Que tá Levando Até 20 Minutos Pra Pessoa Poder Entrar Então Não Custa Nada Ah Não consegui Entrar Tive que Esperar Cinco Minutos Que demora Você não Entra Na hora Canais Para Inscritos Mas É o que A Google Quer Que nós Trabalhamos Com Inscritos Porque Ela faz A vantagem De inscritos De inscritos Públicos E de Quantas Pessoas Tem no Canal Então Vamos Deixar Sempre Assim A sua Lista Pode Estar Fechada Eles Têm Acesso Quem Não Tem Acesso Ao Público Pra Ficar Bagunçando Você Tá Entendendo Porque Isso Aqui É do Youtube Eu Tô No Canal Do Youtube Então Assim A gente Deve Continuar Isso Aqui É Novo Tá Começando Canal Aí Agora Carro Do Ano Eu Não Conheço Esse Canal Ele Foi Na De Ontem Carro Do Ano Tô Mencionando Você Creio Que Ele Vai Amanhã Também Não Sei Quem Puro Crochê Tá Mário Já Mencionei Isso Isso Aí Eu Sei Que É do Líbano Alá Não Sei O Que Alá Isso É Bispa Valdemice É Muita Gente Minha Casa Meu Quintal Tá Em live Agora Outai Alguma Coisa Boa Vlog Tá Aqui Ó Ele Teve Lá Mas Não Tinha Sido Mencionado Ainda Tá É Porque Não Dá Pra Mencionar Todo Mundo A Gente Vai Aos Pouquinhos É O Estifle F F Tô Mencionando Você Aqui Tá Eu Me Escrevi No Seu Canal Você Tá Sempre Aqui No Meu Canal Também Deixando Comentário Ele Vai Na Comunidade Tá É O Easter F F É Free Free Menino Ou Menina Ruel TV Antique Também Feliz Natal Tudo de Bom Pra Cada Um De Vocês Que Eu Tô Falando Aqui Gente Eu Quero Que Vocês Tenham O Melhor Tá O Melhor Do Natal Tá O Melhor De Deus É Isso Aí Eu Tô Desejando Pra Cada Um De Vocês Sônia Ela Tirou Pra Não Ficar Tudo Nunes Ela Tirou Ficou Sônia Muniz Com Com a Pombinha Assim Atrás Eu Tô Na Frente Sônia Muniz Tá Aqui Também Tudo De Bom Pra Você Sônia Tá Vida Simples Hashtag Maria Eu Já Mencionei Ela Ontem Eu Mencionei A Vida Além De Jesus Vida Simples Depois Porque As Duas Tem O Mesmo Nome De Canal Espero Que Todos É É o Trailer De Isa Também Canal Maravilhoso Marlene Channel Tá Aqui Também Tá Então São Canais Que Estou Desejando Um Feliz Natal E Um Feliz Ano Novo Eu Vou Até Dia 23 Mencionando Cada Um Lúcia Andréa Receitas Lúcia Andréa Receitas Vivências De Felícia Uma Pessoa Maravilhosa Também Feliz Natal E Um Próspero Ano Novo Pra Você Também Tá Lita Variedades Frederico Oliveira De Vasconcelos Vasconcelos Feliz Natal Próspero Ano Novo Pra Cada Um De Vocês Tá Mãe E Filho Neia E Mateus Mãe E Filho Neia E Mateus Aparece Gente Deixa Like Comenta Na Comunidade Por Favor Tá Vai Lá A Comunidade Eu Tô Crescendo Ela Que Eu Preciso De Mil Inscritos Na Comunidade Isso Aí Eu Preciso De Vocês Na Comunidade Todos Os Dias Vocês Passou Na Live Passa Na Comunidade Passou Num Vídeo Passa Na Comunidade Não Esquece Eu Dependo Muito Muito De Membros De Inscritos De Que Estejam Dentro Da Minha Comunidade Tá Não Vai Esquecer Disso Não A Comunidade Em Primeiro Lugar Edjane Silva Oficial Tá Aqui Conosco Também Edjane Silva Oficial Tem Mais Uns Árabes Aqui Também Que Eu Não Sei O Nome Tem Muita Mário Coelho Vasco Darpan Não É Do Brasil Também Darpan E Eu Quero Que Vocês Todos Sejam Todos Bem Vindos E Se A Gente Pede Solicitação A Gente Faz Solicitação Nas Lives Tá Orquídeas Da Ana Nogueira Canal Muito Bom Também Tá É Usa Live Stream É Connection Também Está Aqui Usa Live Stream Connection Força Jorven Universal É Não Adianta Não Vou Eu Falei Onde Esses Árabes Eu Não Ia Conseguir Falar Tudo E É Muito Viu Quando Eles Resolvem Eles Vêm Tudo Então É Bom Que Eu Falei Deixa O Nome Eu Vem Pedindo O Nome De Vocês Eu Vem Pedindo O Nome Há Muito Tempo Crochê Da Vã Seja Bem Vinda Igual Tá Aqui Ó On Haen Chanel É Árabe Mas Tá Aqui O Nome On Haen Chanel É o canal On Haen Chanel E o Resto Tá Em Árabe Todos Poderiam Fazer Assim Ficaria Mais Fácil Que Até Esses Três Minutos De Fala Nossa Se Traduzido Né Nós Já Estaríamos Comunicando Melhor Crescendo Melhor Os Canais Aqui Rotina E Delícias Game Game Play Raiz Marcos Couto Vídeos Up Brasil Valdinei Ribas Também Tem um Carre Tempo Que Eu Não Vejo Valdinei Ribas Ellen Resende De Tudo Um Pouco Sortas Kits Olha aí É de lá Também Mas já Né Não botou Tudo Em Mandarim Sortas Kits Ser Drone É PR Edenilson Alex Sorte Tava Nisso Sorte Kids Ai Eu decolarei meus óculos Faz isso aí De novo Caramba Outro dia Eu rodei a casa inteira Procurando meu óculos Eu tava com ele aqui Quando eu não boto na cabeça Por isso que eu tava olhando Um dia vocês vão chegar na minha idade É Tá Não Eu sempre usei óculos Tá Sempre É Isso aí Com 16 anos Eu já usava Toda hora que você vai lá Tome um café Tome um café Não é Onde é que você foi aqui Menções Eu não tô mencionando ninguém É Tô mencionando Mas não é Menções minha Vanessa Martins Silva Tá Tá Sempre aí comigo também Olha Ela já me respondeu Ela já me respondeu a mim Ah Vou 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 falar Vou falar pra ela Que ela Ela deve tá Deve tá Lendo lá no comentário Da outra lá Da outra árabe lá Que Esses Amigos que a gente faz A vantagem deles É que a gente ganha Muitas visualizações lá Isso Eles colocam na comunidade Ué Onde é que eu fui agora? Ah não Não tô entendendo Não Você tá no Instagram Não Aí que eu tô Falta todo mundo Isso aí Depois eu falo pra Pra ela lá Direitinho Falo o horário Que eu vou Você vai estar vendo Essa Estreia Essa premiere É minha aqui O computador Sabe que hora? No horário Que eu estava fazendo A live normal A Kika hoje Tá me irritando Kika Ela e alguém aí Com o carro Passando pra lá Pra cá Música A minha amiga Aqui também Que eu não sei Falar o nome Dela Que tá aqui Perto do Do chefe Hanza Não sei Falar o nome Dela Que eu já Divulguei Eles aqui Ontem Né Voltar Achar Onde é Que eu tava É Eu deixo Fazer assim Ó Eu fiz De uma Hora e Trinta e Cinco É Sargei Sargei Tá aqui Também Ravate SR Florangélica Né Eu já Já mencionei Ela aí Já falei Tô falando De novo É porque Eu tô voltando Aqui que são Os lugares Carro do ano Já mencionei Vocês Vocês Volta Vai Voltando Na live Depois É que vocês Vão Vendo Aí É Assiste Uma vez Assiste De novo Vai E vocês Vão Ver Depois Vão Falar Ela não Lembrou De mim Que não Sei o Que Eu lembro De todos Ó Tem gente Aqui Que nem Sabe Que Às vezes Nem tá Inscrito No canal Esses Aqui Vem VMG Detectorismo Vira e mexe Eles estão na live Quando eu estou Ao vivo MG Detectorismo Tá Tá sempre Aí E aquecita De jesus Quem não conhece E aquecita De jesus Né Quanto tempo E aquecita De jesus Tá aí Com a gente Isso aí Gente E vocês Depois eu vou Falar pra minha Amiga Essa que eu Tô falando Agora É Eu vou Comentar Aqui com ela Pela comunidade Vou botar lá O horário Que aí ela passa Pros outros canais Lá tudinho Pra eles me Explicar os nomes Tudinho Direitinho Que aí na próxima Eu vou falar Só eles Porque é muitos E é muitas Amigas E é tudo De culinária Sabe Uns pratos Bom Bonito Que a gente Vê Mas Eles não Botam o nome Do canal Poucos Coloca Igual Esse aqui Ó On Th O resto Tudo em árabe On Th O resto Tudo em árabe Co Colo 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 Tá aqui ó Cacá Colo 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 Tá Jaqueline Costa Nossa amiga aqui do Brasil também Faz live Tá sempre aí No canal Também Não vamos deixar, né, gente De prestigiar também Ai, é só encostar o dedo, gente Tá tão fácil agora, tão sensível assim Que a gente não pode É Encostar assim Aí você vai pro canal da pessoa Aí tem que voltar tudo Quem mandou você encostar Falaram pra você não encostar Marisa Louvores, já mencionei aqui Tá Gente E é isso aí Pra mim Interagir aqui um pouquinho Com vocês Pra vocês Tô chegando lá, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Rotina e Delícias Da Luana Viana É Marcos Car Dicas Marcos Car Dicas Injeções Eletrônicas É um negócio assim Marcos Car Injeções Eletrônicas Oficina de Carro Oficina de Carro Tá Escrito aqui E lá no Instagram Também A gente sempre conversa Aí eu não tô falando direito Luzi 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 Santos Também tem um pouco Eu não vejo ela Chama o Bruto Chama o Bruto É nome do canal Tá aqui A Caminho da Pesca A Caminho da Pesca Tá aqui Se lendo de tudo um pouco Eu já falei Fechei esses árabes Aqui que eu vou conversar Com minha amiga lá Que são muitos Eu até posso mostrar Pra vocês aí Mas Liu Games Eu já te mencionei Ontem Tá Liu Games LTM 7 Raças Mencionei Feliz Natal E tudo de bom pra você Pedacinho do Céu com Jane Nossa amiga também Que faz live aí Pedacinho do Céu com Jane Janaína Rodrigues e Família Sítio das Galinhas Também já mencionei ontem Emiliana Rocha Produtora Porque ontem Eu não fiz assim Ontem eu fui falando assim Fui lembrando e falando Né Se eu tivesse feito assim Cactus Raros da Nina Faz parte desse canal também Gente Todo final de ano Eu faço o que eu estou fazendo É homenagem de Natal Aos canais Que participam comigo O ano todinho Aos canais Que deixa like Aos canais Que interagem Que comenta É que agora Tá todo mundo assim Trabalhando Uma correria danada Final de ano Mas quando chega A meada de ano Assim Fica todo mundo junto Vai todo mundo Pra live de um Pra live do outro Você tá entendendo É É mais Desacelerado Mas mesmo assim Agora Ainda Tá dando bastante Gente nas lives Então A gente tem que falar Chefe Paulo Já mencionei Você também Cedo Tá Você A Jessie Sertão Animal Oficial Paula Priscila Cola Na Vilar Lourdes Fonseca Lourdes Fonseca Giovanni Ofera Giovanni Tá sumindo Também Assembleia De Deus Redenção Eu acho que é Assembleia Que só tá o R Assembleia De Deus Redenção É a igreja Tá aqui também Na Uxoa Família Barros Oficial Vero Rafael Vero Rafael Minha amiga Kim Kim É Coreia Mas Pra mim Ler assim O seu nome Todo Eu só sei Falar assim Kim 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 Eu não fiz as unhas Ainda Kim Kim Tá vendo Kim Milãs TV Tribus Chanel Miami Silva Neuza Silva Neuza Silva Neuza Silva Que eu não sei Quem é Neuza Silva Ari Games Ari Games Eu já mencionei você Eu já mencionei você Ontem É Elias Mosaico Elias Mosaico Canal Muito mais Muito mais Esse canal Esse canal é muito lindo Também Arco-íris Todos eles Que eu estou falando Aqui Tá gente Fortes Friends Fortes Friends Luiz Luiz Martimelo Coisas da Sil Viagem de moto Sempre Andreia e vlogs De tudo Deve ser de tudo Deve ser de tudo um pouco Mufi Chanel Já te mencionei também Ontem Tá aqui Tá Fátima Mello Val Tecladista Também Muito tempo Que eu não vejo Lessim Vídeos Que é o Caminhões Top Lessim Vídeos Ele trocou o nome Tá aqui Arpex Tá Ele tá Apex Tati É Apex Tati Ele vai muito na Vera Na live da Vera Global Nego do gol Quadrado E o compadre Tonho Caminhões Top Do Brasil Ele tá com dois canais Resenha do Brasil Com a Sil Comar de Maria Pacheco Culinária em casa Marcelo Oliveira Pescaria Árabe Árabe Sítio Esperança Sítio Esperança Se eu não me engano É aqui Santa Rosa Não é? É Eu acho que é aqui Sítio Esperança Sim Se eu não me engano É aqui Pertinho de mim Sítio Esperança É É aqui Por isso que eu fui olhar Árabe 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 Tem o Sítio Esperança E Sítio Aurora Isso mesmo Agora é bom que você clica em cima E você já vai direto Então aqui igual eu falei pra vocês Ó Só Chasquites Né? É um mundo mais fácil É igual eu vou falar lá pra Shakira Não é Shakira não É Chasquites Que aí eu explico pra ela Que ela Domina bem o inglês também Pelo tradutor Né? E a gente conversa Falando sobre isso também É Dos nomes que eu quero Divulgar eles também Aí já Pra eles botar Ou eles me enviar No Pelo A minha comunidade O nome Entendeu? Pra me saber Que sem o Eu uso o tradutor Tradutor pra mim Lê tá lá no outro Esse aqui eu só escrevo Se eu quiser Eu tenho que ir lá no microfone Pra traduzir Então dá um Dá um Trabalhinho a mais Aqui eu já falei Já falei Gente Esses canais todos Que eu falei São canais bons São pessoas Que vocês vão amar Conhecer Vão gostar De ter Por perto De Participar São canais de Eu tava aqui no Apex Eu tava aqui no Apex Pego do Gol Quadrado Já falei Dos árabes Aqui que a gente vai Andarido Eu já mencionei você Ontem também É É muito Muito mesmo Sandra Mina Sandra Mina é Brasil Gilmar nosso Nordeste Brasil também Josiane Lima E Francineide Brasil Luciano Porto Muito tempo Que eu não vejo também Motivação em forma Com Luciano Sampaio Também Brasil Aqui já É Chinês Ele tá sempre Em contato Comigo É Vou me arriscar Leudondes Leudondes É 1976 Pronto Falei É Chinês Coréia É Leudondes 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 Isso aí Falei Leudondes 1976 DJ Isa DJ Isa É Uma Menina Pai E Filhos Fabiano Falei 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 Vem 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 Se inscreve Depois Sua Canal Pedro Leite Tá Nosso irmão Pastor Pedro Leite Canal Bom Também Edilene Fogão de Luz Também Canal Muito Bom Tá? Tá aqui. Neko e Mary Pedras Preciosas. Esse pessoal passa a falar. Neko e Mary Pedras Preciosas. Jim Gomes, Direto do Porto. Bom, é isso. Eu vou... Eu dei uma pausa aqui porque parou um carro de som ali e eu não posso, né? Vocês sabem. E eu tô aqui, pra mim não perder, né? Que já vai pra uma... Eu ia fazer uma hora e trinta de novo. Francisco Ideias também, tá? Fati, Itália, mas ela tá com a bandeira lá da Síria, tá? Mas eu acho que ela é da Itália. Fati, Itália. Com a bandeira da Síria. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Quem mais é tudo estrangeiro. Olguita com sabor, minha amiga. Ela é top, ela é da Espanha. Olguita com sabor, tá? Biatif. Cian. Tem a Biatif. Ame também, tá? Léo Gamer. Léo Gamer também é muito top. Tá bom, gente? Tem Aisha Vila também. Não. Vou falar o nome errado. Demi 022. Humorista dos olhos d'água. Bom, por aqui tá bom, porque senão a gente acaba errando alguma coisa aí. Não pode, né? Porque é tipo assim, a gente não pode ter direitos autorais. Ai, que bom também ficar assim, ó. Agora eu quero falar. Eu quero falar que eu amo todos vocês que estão aqui. E cada um que foi mencionado aqui nesse vídeo, tá? Que o vídeo vai... É... Que vocês fizeram parte desse canal durante o ano todo. Continua fazendo o canal. Continua seguindo em frente. Em janeiro nós estamos aí de novo, tá? Com tudo novo. Começando o ano novo. Uma vida nova. Chega a segunda pra cá. E trazendo mais informação. Fazendo mais amigos. E que vocês continuem conosco, tá? Sempre deixando o like. Sempre compartilhando o nosso trabalho. Sempre um comunicando com o outro. Que isso é muito importante pra nós. É importante pra mim. E é importante pra vocês também. Jaquilice, eu já vou te atender. Espera aí, meu bem. Jaquilice agora tá desenquieta. Lá que ela viu eu falando lá do negócio lá com a outra. E eu não falei com ela. Então, ela deve estar pensando assim. O que a Carmela tá fazendo que ela não me chamou. São as amigas árabes que são maravilhosas. Tá? Então, gente. Tchau. Beijo. Fui. Fica uma paz do Senhor Jesus Cristo. A estreia vai lá. Naquele horário mesmo que eu falei pra vocês. Certo? Vou botar ela no... É tipo assim... Eu vou ver com o senhor que diz ali. Eu vou conversar, mas... Depois das 11 horas, por aí, assim, eu vou deixar ela rodar direitinho aí. Tá? Agora eu vou ver lá que eu tenho que ver certinho a capa que eu posso usar mesmo aí com a Google, com a YouTube. Porque eu vou com essa sequência assim, até eu pegar o nome deles tudinho lá pra mim poder passando aí. Amanhã eu gravo mais tranquila, mais calma. Né? Que não é final de semana nem nada. Posso fazer uma hora, uma hora e meia também. Até... Eu tô marcando aqui que vai dar uma hora e meia já. Que a outra eu fiz de uma hora e meia. Até... Eu já fiz aqui live no gravado até de duas horas, gente. A nossa vantagem é essa. É você pegar a madrugada, ou você pegar o silêncio, ou você pegar a noite. É você poder fazer. Você tá entendendo? Se bem que agora é cedo, tá? Não é madrugada, é... Nem zero hora ainda. Não. É noite. Mas... Amanhã já é segunda-feira, dia de... Trabalho, né? Todos sabem. Então, já tem muitas pessoas que chegou da igreja e foi dormir. Me despeço, desejando a cada um de vocês que eu mencionei aqui, que vai ficar uns nomezinhos ali atrás. Que eu vou pegar tudinho aqui, tá bom? Pelo mesmo celular. Vou falar com um e com o outro. Vou falar com um... Chegues agora. E depois eu vou passar pra cada um de vocês. Tá bom? Lá atrás, os nomes. Na capa da... Da Premiere, que vai ao ar. Amanhã, entre... É... Meio de pouco. Por aí, assim. Tá bom, meus amores? Beijo e espero que vocês acompanhem lá. Me seguem lá. Ah, sim. Ls reparos também. Tá sendo mencionado também. Ls reparos. É que eu pulei ali na hora que o som chegou. É... Ele... Automotivos. Automotivos. Ls reparos automotivos. Tá? Nosso amigo aí. A graça e paz aí pra cada um de vocês. Um Feliz Natal e tudo de bom na vida de vocês. Tá bom? Né, minha também. Continua. Vê a outra também. Que foi eu lá ontem. Quando essa aqui terminar, ela vai tá mostrando aí em cima. Tá? No vídeo. Vai ter um vídeo aí indicado. Aí você vai lá e dá uma olhadinha. Que você vai achar lá quem foi mencionado ontem. O tanto. E o tanto que ainda tem, que vai ainda. Tá bom? Ó. Amo cada um de vocês. Bye.